Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quantas vezes você ouviu um sacerdote se dirigir à comunidade no início da missa ou na homilia, no ritual da missa, orai irmãos e irmãs. Quando nós somos chamados de irmãos e irmãs, e efetivamente somos irmãos e irmãs. Antes de ser ou não amigos e amigas uns dos outros, somos irmãos. Irmãos porque nós fomos batizados, porque nós somos da família de Deus. E essa família não se constitui a partir dos laços do sangue, mas é uma família que se realiza a partir de laços espirituais. Os mesmos laços que se estabeleceram entre a vontade de Deus e a Virgem Maria, que deu o seu sim decidido e forte ao plano de Deus, e portanto foi esta pessoa que deu uma resposta tão positiva a Deus, que mereceu justamente pela bondade de Deus, que nela viesse à luz aquele que é o Salvador do mundo. O verbo nela se fez carne. Queremos pedir que essa família dos filhos de Deus se amplie. Queremos pedir a Deus que imitemos Nossa Senhora, de forma que nós contribuamos com a nossa vida, com a nossa profissão de fé, a que cresça esse relacionamento fraterno entre as pessoas, que nós espalhemos cada vez mais esse relacionamento no mundo que está tão carente de relações honestas, verdadeiras, respeitosas, de aproximação, de carinho das pessoas umas com as outras. Nós estamos muito machucados em nosso relacionamento. E Deus com toda certeza quer trabalhar conosco, quer que nós nos aperfeiçoemos, mas é preciso olhar para o alto, olhar em torno de nós, mas com essa visão própria das coisas de Deus. É palavra de vida eterna.